António Olay considera-se, como qualquer outro artista, um técnico de estímulos. Divide-se entre a leccionação, pintura, performance, instalação, música e videoarte. António Olay recebeu a ESEC TV para uma conversa sobre a produção artística ao longo dos anos. Uma coisa que eu também gosto de fazer nas exposições e nas canções é criar uma espécie de situação que é quase uma ficção ou que podia ser confundida eventualmente com uma coisa que podia ser um argumento de um filme, que é uma canção em que alguém tem um telefone na orelha que nunca para de tocar, mas já nasceu com o telefone. E não consegue atender o telefone, porque ela está dentro da orelha e não consegue atender. Eu pensei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com a arte ou pelo menos com alguma maneira mais ou menos romântica de ver a arte. Resultado de uma colaboração entre a Oficine e a Companhia das Ilhas, a fotógrafa Susana Paiva apresentou o primeiro objeto em torno das possibilidades de diálogo entre a fotografia e o texto teatral. Há cerca de um ano, precisamente no Dia Mundial do Teatro, ouvi que a Azul Cobalto Teatro, que é a coleção da Companhia das Ilhas, ia começar a editar frequentemente autores, dramaturgos portugueses. Pensei que era a altura certa para propor um projeto onde a fotografia e o texto teatral pudessem de alguma forma dialogar. Pensei que a Susana tem trabalhado nos últimos anos um pouco nessa perspectiva. É quase que cada trabalho é uma impressão digital que também é quase, não gosto da palavra, mas do comprador, aquele que toma posse em pleno sentido do objeto. E isso penso que faz da pessoa que adquire a coisa também um co-criador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí